Mega Mamute, 7 anos. Faça parte dessa história. Sabe o Lego Dimension? Aquele jogo da Warner que vai misturar muitos personagens conhecidos do mundo do cinema, dos quadrinhos de tudo quanto é lugar, no mesmo jogo. Por exemplo, vai ter o Batman, vai ter o Super-Homem, vai ter o Gandalf, vai ter um monte de heróis. E agora também foi revelado o Salsicha e o Scooby, cara. Sensacional, né? Então você vai tanto poder controlar o Salsicha e o Scooby como se fosse personagens de Lego. O Scooby fica meio esquisito porque não tem cachorro no Lego. Tem cavalo, talvez, mas eles deram um jeito. Daí eles vão entrar ali no mundo de outros super-heróis e vai ter uma fase específica para eles também. Olha só. Tchanam! Salsicha, que é a fase de modelar, e o Scooby. E você pode construir esse carro que é a Mystery Machine. Vai ter os outros personagens também do Scooby-Doo. E alguns cenários que você já conhece de desenho. Aquelas casas mal-assombradas, aquele negócio escondido, castelos. E tudo mais. Beleza. Vai ser lançado no dia 27 de setembro de 2015, tanto para PC... Não, não, não. Para PC não. Para Wii U. Vai ser lançado para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One também. E com a opção de colocar os Amiibos também. Sério? Pelo menos isso indica ali no começo que mostra o Salsicha e o Scooby como Amiibos. É um jogo mais ou menos infantil. É divertido. Tem todo esse crossover e com a fase agora do Salsicha e Scooby. Mega Mamute, 7 anos. Faça parte dessa história. Game Over.